Opa! Bom, como vocês estão? Goblet trazendo pra vocês mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma vez um tutorial pra vocês, só que dessa vez ensinando vocês a baixar o mod que muita gente tá tendo erro, muita gente tá tendo erro, que é o The Man From The Fog, que é um mod de terror que viralizou super no TikTok, no YouTube, em várias plataformas, e eu vejo que muita gente, como vocês estão vendo aqui no meu Discord, até no meu próprio Discord do canal aqui, muita gente tá tendo um errozinho, tá? Não é esse aqui, perdão, mostrei o errado. Esse aqui, ó, The Man From The Frog, cadê? Tem mais um aqui que mandou, acho que esses dias, hoje, foi hoje? Não, foi a 16 horas. Então assim, cara, é simplesmente esse erro estampado na cara de vocês. Gu, pelo amor de Deus, como eu resolvo isso aqui, mano? Preciso, quero muito jogar esse mod. Como eu resolvo? Primeiro, gente, vocês tem que estar com o Java de vocês atualizado. Gu, como eu atualizo o meu Java? Se você digitar Java no seu PC e já tiver o Java no seu PC, vai ter o Configurar Java e tem o Atualizar. Clique em Atualizar agora e isso é sucesso. Caso contrário, você não tem, eu vou estar deixando aí na descrição um tutorial de como baixar o Java, também vou estar deixando o tutorial de como baixar e instalar o Forge de forma correta. Eu vou estar ensinando aqui de uma forma simples e breve pra vocês, porém, também irei estar ensinando, só que objetivamente, o pra esse mod, que no caso é o da 1.20.1. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, vocês tem que instalar a versão 1.20.1 do seu Minecraft, que no caso é a versão desse mod. Vamos estar criando aqui uma nova instalação, clicando em jogar, insira o seu nome de usuário pra estar jogando ali, confirmar. Não foi pra isso que verifique se iniciou a sessão na Microsoft Store. Ô meu Deus do céu, gente, eu já iniciei a sessão. Ô Minecraft. Meu povo, voltei. Eu simplesmente desloguei da minha conta e criei de novo a instalação e foi. Não sei o que é isso, nunca tinha me ocorrido. Primeira vez. Inclusive, aproveitando que estamos aqui, quero deixar um beijo pra pessoa que fez eu colocar esse wallpaper. Eu não sei se você vai querer que eu cite o seu nome, mas, né, você vai saber que foi pra você. E é isso. Só pra descontrair no meio do vídeo. Gente, depois que o Mine abriu, é só clicar em continue. Pode dar um kit game. Agora vamos estar aqui, ó, dando dois cliques no nosso Forge. Tá bom? Instala o cliente. Vai estar instalando tudo bonitinho. Aqui pode demorar um pouco, pode ser rápido, vai depender do seu PC, vai depender das suas configurações. Tá bom? A minha aqui é bem rapidinho. Não tem estresse, não tem demora. São 64 bibliotecas. É bem chatinho. E outra coisa, aproveitando que a gente tá aqui nesse vídeo, já vou sanar uma dúvida que muita gente tem. Gu, tá dando código de saída 1 quando eu vou abrir o Mine 1.20.1? Primeiro, atualizem o driver de placa de vídeo de vocês. Se tem AMD, é só tá entrando nesse aplicativozinho aqui da AMD, tá? O Adrenaline Edition, o AMD Software. E da Nvidia, é só tá entrando no software da Nvidia que provavelmente vai estar resolvendo, tá? A gente vindo aqui ó, 3 pontinhos, editar na versão do Forge, mais opções, apaga tudo. Pode apagar tudo. Edita, menos, X maiúsculo, MX. No caso aqui eu vou colocar 5 GB de RAM, que já é suficiente. Você escolhe quanto GB de RAM você quer. Se seu PC tem 10, sempre coloca no máximo a metade, tá? Não deixe extrapolado a metade. Então se seu PC tem 10, coloca 5. Se seu PC tem 16, coloca 8. No máximo, tá? 5 GB já roda uma Minecraft 1.20.1 de boa, sem dar eu. Clica na pastinha, vamos clicar no botão direito, novo, pasta, mods. Criou a pasta mods, abriu ela, vem em downloads, pega o seu mod, né? Dá um CTRL X ou um copiar, cola aqui na sua pasta. E aí, agora vocês vão entender o que vocês estão errando. Quando vocês iniciarem o mod, a gente vai tá aqui iniciando junto com vocês. Quando vocês iniciam o mod, vocês viram que eu só coloquei o mod tranquilo na minha pasta. E o que muita gente erra é aqui. Coloquei o mod, só que ó, dá esse erro. Gente, esse mod, ele é criado com uma dependência. Só que essa dependência não é formada no site, que é o Geekolib. Gu, como eu baixo esse Geekolib? O link do mod e do Geekolib daí na descrição. Já bipado aqui, filtrado na 1.20.1. Então quando vocês abrirem o link, já vai vir direto filtrado na 1.20.1, tá? No mod, clica nos 3 pontos do download file, no primeiro daqui. E no Geekolib, a mesma coisa, 3 pontos do download file. No de vocês não vai aparecer não o Ford, tá? Que eu já vou deixar aqui, ó, sincado no Ford, porque aí sempre olha o mod loader, tá? Antes de baixar qualquer mod e a versão, pra ver se é compatível com o que você escolheu. Agora que eu coloquei o Geekolib, eu vou tá abrindo novamente aqui o meu Minecraft. E abrindo o seu Minecraft novamente, vocês vão ver que seu problema vai estar resolvido. Aí vocês vão falar assim, Gu, você é um anjo. Muito obrigado. De nada, meu povo. Eu quero que todo mundo se divide, que vocês joguem o Minecraft de vocês com o mod que vocês quiserem, com as coisas mais tops. Eu não sou tão fã desse mod de terror, mas eu posso trazer um vídeo, né? Que o Gu é meio medroso, né? Meio cagão. Mas eu posso trazer um vídeo porque vai gerar um bom entretenimento. Vocês querem que eu traga um vídeo jogando esse mod com alguém, sozinho, de noite, de madrugada? E aí, o que vocês querem? Fechou? Então, ó, coloquei o mod aqui. Vocês já tão vendo que já tá funcionando, mudou até a tela aqui do nosso jogo. Tô simplesmente muito, muito brabo, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pros amigos. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, falou. Fiquem com Deus. Amém pra quem é de amém. Axé pra quem é de axé. Valeu, falou. Fui. Tchau. Falou.